Olá pessoal, meu nome é Henrique, mas me chama de Henrique, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Roda essa vinheta. Bom gente, hoje eu estou aqui no carro do meu pai, porque é o lugar mais silencioso da casa, entendeu? E eu vou gravar um vídeo de ASMR, ou tentar gravar um vídeo de ASMR, não sei, é o certo. Então, o que é um ASMR? Procura no Google, que lá vai estar mais explicativo. Mas ASMR são vídeos para te fazer relaxar e dormir com sons de objetos, sons de boca e etc. Então vamos ver como é que vai ficar esse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe-se ASMR com seus amigos que gostam desse tipo de vídeo. E vamos começar. Como eu estou aqui no carro do meu pai, eu vou usar alguns objetos que estão aqui no carro dele. O primeiro objeto que eu vou pegar é a chave do carro. Primeiro objeto. Durma, 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 durma. Durma, rapidinho, durma, pode dormir, tá bom? Chiki, 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 chiki. Chiki, 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 chiki. Chiki, chiki, chiki. Chiki, 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 chiki Você já dormiu? Então acorda, porque o vídeo não acabou ainda, tá bom? Pode acordar Vamos para o próximo objeto Essa fita Que eu achei aqui no carro do meu pai Que me ajudou muito, por sinal Agora são 23 23 e 4 11 e 4 Da noite E eu estou gravando esse vídeo Porque eu tenho que postá-lo Amanhã Domingo 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 E aí, o que está achando? Eu posso continuar com essa nova carreira de ASMR? Gostando? Tá gostando, 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 gostando Acha que eu consigo dominar essa arte? Obrigado Eu deixei uma unha minha crescer Para me ajudar com esse vídeo Veja, não sei se dá pra ver aqui no vídeo Mas ela está com uma ponta Porque eu lixei Lixei, lixei, lixei Deu pra ver? Conseguiu? Entende? Agora eu vou fazer o último som Tá bom Achei uma nota fiscal aqui Fiscal, nota fiscal, nota fiscal Gente, o vídeo foi esse Espero que você tenha gostado desse ASMR Obrigado por estar aqui comigo Se inscreva no canal Se inscreveu? Já? Ainda não? Vou dar um tempo para você se inscrever Já se inscreveu? Já? Opa Já se inscreveu? Ah, que bom Deixe seu like Comente o que achou de novo, né? Porque eu acabei de falar mesmo Compartilhe com os amigos Um beijo Toma bem, viu? Até a próxima Tchau Boa noite Gente, eu falei da fita Da fita crepe no vídeo Que ela foi muito útil, né? Agora eu vou falar pra vocês O porquê que ela foi útil Eu vou mostrar pra vocês Pra falar a verdade O porquê que ela foi tão útil pra mim Pra mim gravar esse vídeo Olha só isso daqui Olha só a gambiarra que eu fiz Pro celular ficar parado dentro do carro A situação aqui do Henrique Vocês estão entendendo a minha situação? Vocês não estão entendendo a minha situação aqui Porque tá muito, tipo, muito péssima, entendeu?